E aí pessoal, bem-vindo mais do vídeo do canal. É só o vídeo de hoje, tô trazendo aqui mais um animal dos inscritos, beleza? Se você estiver interessado em comprar aí um 5 leitura, Pietram, P.O., beleza? Pura. E um reprodutor. Vou deixar aqui o contato do vendedor. Vai ficar um vídeo aqui no finalzinho, beleza? E se você tiver algum animal aí pra vender, manda aqui pra gente que a gente tá anunciando, beleza? A gente anuncia aí pra você. E se você também tiver aí, quiser anunciar a sua vaquejada, calvalgada, pega de boi aqui no canal, é só entrar em contato, beleza? Que a gente anuncia aqui. E qualquer coisa, se for aqui perto, eu vou filmar. Se for longe, você manda um vídeo pra mim, beleza? E a gente anuncia aqui no canal. É isso aí, tá? Vai ficar aqui o vídeo agora. Lembrando, mandando um abraço aí pro nosso parceiro Sérgio. Se tiver presente, Capinha Sul, Capinha Curumim. Tá aparecendo aqui o contato dele, beleza? Entra aí em contato com ele que ele vai passar todas as informações. É isso aí, gente. Eu tô aqui preparando que eu vou na cidade. Resolvi o negócio lá. Em mais tarde eu vou voltar e vou fazer um vídeo aqui da minha criação. Aqui uma dica que eu vou dar pro pessoal, beleza? Hoje, graças a Deus, deu uma chuvadinha pela aqui. Coisinha pouca, mas aí deu pra dar uma olhada boa na terra. É isso aí, pessoal. O vídeozinho rápido. Vai ficar aqui agora o vídeo dos porcos, beleza? Qualquer coisa aí é só entrar em contato com ele. E aí E aí Bom, vamos lá.